Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá o atualizado, na frente de todo mundo Esse é o canal dos fluxos, porra Tentou se fazer de santa, tentou me enganar Mas eu já puxei a fita, já vieram contar Agora que eu sei que você gosta Toma surra, mulher, surra de piroca Toma surra, surra de piroca Toma butadão, sucadão, porradão, porradão, sucadão, tomatão, butadão Toma surra, mulher, surra de piroca Toma surra, surra de piroca Tentou se fazer de santa, tentou me enganar Mas eu já puxei a fita, já vieram contar Agora que eu sei que você gosta Toma surra, mulher, surra de piroca Toma surra, surra de piroca Toma surra, surra de piroca Toma surra, surra de piroca Toma butadão, sucadão, porradão, porradão, sucadão, tomatão, butadão Toma butadão, sucadão Purradão, porradão Sucadão, toma toma butadão Toma surra mulher Surra de piroca Toma surra Surra de piroca Toma surra Surra de piroca Toma surra Surra de piroca BLEBIT DJ Eu vou de Mato Grosso, porra